Bom dia, manhã de 13 de outubro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 652. Estamos falando de dificuldades na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 2 e 3. Lemos assim, Não sabeis vós que os santos são de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Como é que é? Havemos de julgar os anjos? O que a Bíblia realmente quer dizer com isso? O que o apóstolo Paulo está falando? A Bíblia nos assevera que o Senhor julgará todas as coisas no Salmo 96, verso 13, Atos 17, 31 e Apocalipse, capítulo 20, verso 11 e 15, o juízo do grande trono branco. Mas incluindo até os anjos em 2 Pedro 2, 4 e Apocalipse 2, 9. Se é Deus que vai julgar, como é que Paulo afirma que os cristãos havemos de julgar os anjos? Vamos à solução dessa dificuldade. Obviamente, Deus é que vai julgar todos os humanos e anjos. Mas quando Paulo menciona que os cristãos são de julgar, ele está falando num senso diferente. De qualquer forma, o juízo que é delegado por Deus ou por representativos de Deus irão julgar. E simplesmente, se nós julgarmos, seremos um instrumento de Deus para o julgamento. E isso não quer dizer que nós faremos a decisão final que acaba sendo de Deus. Nessa passagem do apóstolo Paulo, não fala claramente como é que nós devemos julgar os anjos. Mas Paulo aqui coloca algo interessante acerca de julgamento das coisas do mundo. Dizendo que Cristo reina e também o próprio Cristo afirmou que os seus discípulos ou apóstolos sentariam em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Mateus 19, verso 18. Dessa forma, a igreja vai participar de algum julgamento. Segundo, nós vemos que a fidelidade a Cristo durante a tribulação e o reinado que iremos reinar com Cristo, nos assentaremos em trono e reinaremos com ele em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Durante o milênio. Então, quem sabe, nesse tempo, se assentarem em trono, teremos essa função a qual Paulo está dizendo. João também diz que viu tronos e aqueles que se assentavam para julgar Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E terceiro, devemos saber que Deus, apesar de ser o juiz de todas as coisas, Deus também conduzirá os crentes de alguma forma para que eles exercitem juízo. Jesus disse que no dia do juízo, aquela geração de Nínive se levantaria contra a geração a qual ele pregava e a condenaria, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas Aparentemente, Deus irá, sim, chamar aqueles que não se arrependeram a juízo e, de alguma forma, usará a própria igreja e os cristãos para condenar aquelas pessoas. De a mesma forma, os anjos, nós não sabemos como isso vai acontecer, mas a afirmação de Paulo declara que os cristãos haverão de julgar os anjos e os anjos também serão julgados com Deus, que Deus o reservou para juízos em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Então, o juízo será interessante e nós iremos participar. Apesar que é Deus que delega, quem é que vai julgar? Deus te abençoe, espero que você tenha compreendido essa dificuldade de hoje que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, subscreva e ali você vai, ao entrar, clique na foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist e você vai encontrar um total de 240 pastas com 6.995 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.